E vamos começar o programa de hoje falando do novo uniforme do CSA. A camisa é uma homenagem ao Zumbi dos Palmares e está fazendo sucesso com os torcedores. A nova camisa do CSA está fazendo o maior sucesso. Ela foi lançada no último sábado, no dia das prévias carnavalescas. E mesmo assim, foram vendidas 200 unidades. Mesmo com o carnaval na orla, a torcida azulina não deixou de comparecer na loja. O dia inteiro foi movimento, graças a Deus. Assim que ficou sabendo da camisa nova, Dordival veio correndo com o filho Davi. Afinal de contas, azulino que é azulino, tem que estar atualizado. Os dois adoraram a homenagem do clube ao líder do quilombo, Zumbi dos Palmares. É importante, resgatando uma parte da história do nosso estado, até do nosso Brasil. Fazendo uma alusão ao nosso herói, no caso, o Zumbi dos Palmares. Você acha que é uma homenagem válida? Sim, com certeza. Davi diz que torce para o CSA desde bebê. Ele tem mais de seis camisas do time e pretende estrear a nova no próximo jogo do azulão. No clássico contra o CRB, que vai ter essa quinta-feira a outra, aí eu vou usar essa camisa. A camisa está sendo vendida na loja do clube, que fica na Avenida Amélia Rosa. A masculina custa R$ 199,90 e a feminina R$ 189,90. Sócio torcedor tem 10% de desconto. A gerente da loja fala sobre a polêmica que já surgiu em relação ao homenageado Zumbi dos Palmares. A gente entende que ele foi o nosso herói, o nosso guerreiro que lutou pela escravatura. Então, eu sou contra essas polêmicas. Mas sempre vai existir, não tem como a gente agradar todo mundo. E agora um recado especial para você aí de casa. No verão, quem gosta de esporte, curte futebol ou vôlei de praia. E quem gosta de preços baixos, não perde as ofertas do Atacadão. Nós aqui do Arena somos um bando de bola murcha na pelada da praia. Mas na hora de aproveitar as ofertas, todo mundo é craque no verão do Atacadão. Também com a variedade de produtos e preços baixos que só o maior atacadista do país oferece, fica fácil demais. Água de coco do coco, o sabor da praia na sua casa. Uma água de coco saborosa com 0% de gordura e colesterol. Sem sódio, puro sabor e saúde. O Tang é o refresco em pó mais querido do Brasil. O verdadeiro sabor da fruta você só encontra com os melhores preços no Atacadão. Também tem o Fresh, que já vem adoçado e com vitamina C. Uma oferta refrescante na sua geladeira e nas nossas prateleiras. Para você comerciante ou para você que compra para a sua casa, essa tabelinha entre grandes ofertas e grandes marcas, você só encontra no Atacadão. Atacadão, um lugar de comprar barato. Show de bola, agora vamos voltar a falar do CSA, porque depois da saída do Regis, o técnico Marcelo Cabo vai precisar resolver outro problema. Quem assume a posição? Foram oito jogos com a camisa do CSA e dois gols marcados. Parece pouco, mas Regis conseguia agredir as defensivas. Era agudo nas jogadas. E de fato, a demissão do jogador será sentida pelo grupo azulino. Sobretudo, dentro das quatro linhas. A ficha deve ter caído para Marcelo Cabo. E agora fica a dúvida. Quem o comandante vai colocar no lugar de Regis? Iago e Vitor Paraíba são opções. O colombiano Manga Escobar corre por fora. No entanto, os laterais Apodi e Carlinhos são os mais cotados a assumir a titularidade. Ambos estrearam contra o céu no último jogo pelo Alagoano. E foram fundamentais para a vitória do CSA, pelo placar mínimo. Foi Carlinhos quem chutou de longe. Apodi quem pegou o rebote e rolou para Fabiano marcar. Carlinhos, por sua vez, foi mais agressivo ainda na partida. E tentou ampliar o marcador mais vezes. Já Apodi, que colocou o Celsinho no banco de reservas, foi o dono da lateral. E causou muitos problemas para o adversário por lá. O que pode ser primordial para Marcelo Cabo escolher quem vai ficar é a famosa perna boa. Carlinhos é canhoto e pode muito bem cortar para o meio e bater. Já Apodi é destro, assim como Regis, e não mudaria muito no esquema do treinador. Agora tem um problema. Nenhum e nem outro jogou nessa função. Ou seja, a adaptação ao local do campo em que vai jogar poderá ser o maior desafio para os dois. Quem está aqui ao meu lado é o comentarista Emerson Júnior. Boa tarde, Emerson. Tudo certinho com você? Tudo bem, Rafa Preto. Aliás, Rafa Peixe. É o rei da básica da Emerson. Emerson, fala aí quem assume a titularidade do Regis. Olha, esse... Boa tarde para todo mundo. Um abraço para você, Rafa, para os amigos de casa. Esse VT do Ferrugem foi meio que um bisurama aí, né? Sim. O Regis, que já foi embora, foi para o São Bento, né? Isso, São Bento. Fechou com o São Bento. Foi rápido, né? Rapidíssimo, né? A fechou, aceitou ontem mesmo. Olha, Rafa, levando em consideração que o Regis também não era um atacante, né? Sim. Não era um atacante liberado, um atacante extremo, como chamam hoje em dia. É um lateral que se adaptou àquela função ali e se adaptou, diga-se de passagem, muito bem. E aí, eu acho que foi bem colocado aí no VT, são duas boas possibilidades que o técnico Marcelo Cabo tem, que são jogadores, principalmente o Apodi de velocidade, e aí ele jogaria em uma posição invertida, né? Sim. Fazendo troca de posição, ou até mesmo o Carlinhos, que entrou bem nesse último jogo. Quando ele não contou com o Regis, que foi no clássico contra o CRB, colocou o Iago, e aí não se ouve muito bem. Então, dessas duas possibilidades que tem, de repente até o Apodi tem mais vantagem competitiva para que possa ocupar aquela função, e aí o Celcinho recupera a condição do titular. Emerson, o que eu não entendo é que o CSA contratou o Manga Escobar, contratou o Cassiano, e agora o Robinho, que são os jogadores da posição, são ponta esquerda. O Cassiano é atacante, mas dá para jogar na posição. E o Marcelo Cabo optar por laterais, que é o caso do Apodi e do Carlinhos. Mas, é porque ele gosta dessa dobra de lateral? Não, mas veja bem, isso é para o momento. Porque o CSA vai jogar o clássico já na quinta-feira, e o tempo de preparação, nós vamos ter hoje a quarta, né? Então vai ter basicamente uma semana. Eu confesso que não sei qual a condição que chegou o Robinho. Vai chegar o Robinho. Sim. A condição física, porque ele não estava jogando no Fluminense. O Manga Escobar entrou nessa última partida e de repente passou a ser uma alternativa. Eu falo isso, dessas duas possibilidades que foram colocadas no VT como mais possibilidade. Sim, sim. Porque foram os dois que atuaram bem, né? Mas o Manga Escobar é uma possibilidade, o Robinho é outra também. Acho que futuramente ele deve ocupar sem essa condição, mas nesse primeiro momento, né? Eu acho que ele deve se safar com uma dessas duas possibilidades. E são jogadores de afirmação, né? Apesar de que você vai ter uma semana de preparação e você não tem a dúvida que ele vai testar um, vai testar outro. Vai testar o que vai chegar, vai testar o Manga Escobar. E vai ver quem se adequa melhor para aquela situação, porque ao que parece, é a única modificação que ele vai fazer. Ele vem repetindo a formação, trocando uma situação pontual. O Regis é uma situação definitiva, né? E você não poder mais contar com ele, você vai precisar trabalhar uma situação permanente a partir de agora. Outra opção que eu estava pensando seria usar o Didira na função. Porque o Didira atuou assim ano passado e você poderia colocar o Bruno Ramirez como volante. Poderia fazer assim, mas mexeria muito no... Não, para o bem da verdade, o Didira já joga adiantado. Só que ele joga adiantado pelo outro lado. Sim. O Didira é meio que zigue-zigue, né? Fica rodando a posição o tempo inteiro. Mas até para não mudar muito na configuração do time, é melhor você trocar a peça. Sim. Mantenha a formatação do jogo que a equipe vem atuando, para que você possa ter sequência, principalmente com relação ao coletivo. Agora, com o passar dos jogos, você não tenha dúvida, esses que foram contratados por último, ocuparão a condição de titular. Minha dúvida é só com relação ao Cassiano, porque eu tenho a impressão que ele foi contratado e deve jogar como camisa nova. E nesse momento é difícil você tirar o Patrick Fabiano pelos gols que ele vem marcando. Mas os outros, o próprio Apodi, Carlinhos, o Robinho, que foi o último agora contratado, esses jogadores serão contratados. O Mangues Cobal também tem essa impressão, não gostei do que vinha no jogo. Muita correria, mas com pouca técnica, não sei se está sem ritmo de jogo, mas eu não tive uma boa impressão dele, dos outros dois eu tive, do Apodi e do Carlinhos. Mas são situações que o técnico ganha em repertório, ganha em elenco, até porque os meninos do Infanto e Juvenil não vão jogar, né? Você viu que o Joás já foi liberado, não foi nem emprestado, ele recebeu o contrato. E aí rapidamente ele encontrou outro clube que é o América de Natal e essa política vai permanecer para os outros jogadores, né? Para o Tiaguinho, né? Tem o Lohan, enfim, esses outros aí que foram contratados a priori para jogar o brasileiro aspirante e o Cassiano vai disputar. Então, Emerson, só para mostrar para a galera que saiu o Regis, mas o Marcelo Cabo tem um monte de opção, né? Tem várias opções e boas opções. Tem várias outras possibilidades para você encaixar no time e, de repente, trazer até uma contrapartida melhor. O produto final do Regis dentro de campo foi bom. Muito bom. É, eu disse aqui ontem que ao lado do Patrício Fabiano foram as duas melhores contratações em termos de rendimento. Mas não dá para você segurar jogador com um adjuntório muito pesado fora de campo. Rapidinho para a gente ir para o intervalo, vamos ver nossa enquete no arroba tv.verdeoficial. A galera voltou. Quem deveria ocupar o espaço deixado por Regis? Carlinhos, 35%. Apodi, 65%. A preferência da galera é pelo Apodi, Emerson. É, e tem as outras possibilidades que nós já falamos aqui. Show de bola. Vamos para um rápido intervalo. Na volta a gente fala do CRB. O Galo se reapresentou ontem e o foco é no clássico das mudidões. Não sai daí.